Atenção você que tem animal de estimação em casa, começa amanhã a campanha de vacinação contra a raiva. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente, ou Larissa, essa vacina inclusive é considerada obrigatória, né? Exatamente, viu Manuela, porque muita gente não sabe e às vezes deixa correr solto, como a gente costuma dizer, e a raiva, no caso, ela pode causar a morte, viu, tanto do seu animal de estimação, quanto também do ser humano, né, o tutor desse animal. Por isso a gente vai conversar ao vivo com o Murilo Reis, que é diretor do Centro de Zoonoses aqui de Goiânia, para alertar a respeito dessa campanha que começa amanhã, sábado, dia 16 de setembro e vai até o dia 30 de setembro, mas lembrando que essa vacinação vão ser em dias alternados, locais, e tudo isso, Murilo, conta pra gente agora. Bom dia pra você, Murilo. Conta pra gente primeiro da questão do perigo dessa doença em Goiânia. Já foram já feitas identificações esse ano de animais, até mesmo pessoas com raiva? Bom dia, Manuela, bom dia a todos que nos assistem na TV Record. É muito importante a gente ressaltar que existe a circulação do vírus da raiva no município de Goiânia. Nós fazemos a vigilância, principalmente, da variante de morcegos. Então, esse ano foram diagnosticados quatro morcegos positivos para a raiva. Então, isso a gente ressalta a importância de estar imunizando nossos animais, porque é uma doença que é quase 100% letal, tanto para os animais quanto para o ser humano. Então, além de proteger o ser humano, nós também estamos protegendo nossos animais. A vacinação é muito importante. Então, aí a gente chama a população para aderir à nossa campanha de vacinação, que vai ocorrer nos próximos três sábados, iniciando nesse sábado, dia 16. E é importante lembrar que o vírus age de uma forma muito rápida. Estava me contando, antes de entrar ao vivo, que em sete dias uma pessoa ou um animal pode morrer. A partir do início dos sintomas, a evolução é muito rápida. O vírus da raiva é um vírus extremamente letal. Então, a gente tem que reforçar essa nossa campanha, que há mais de 40 anos ela acontece. Conseguimos praticamente eliminar a variante canina do município de Goiânia. O último caso foi em 2001, então, mais de 20 anos, que não ocorre a variante canina. Porém, a variante morcega, ela vem de morcegos hematófagos do interior, que vem para a Goiânia, que começa a contaminar os morcegos da capital. Então, assim, é importante ressaltar da virulência e da letalidade dessa doença. Bom ser, Manuela. 405 pontos alternados de vacinação. Murilo, como vão ficar as divisões? Amanhã começa essa vacinação. Qual o horário? O que a pessoa precisa levar, além do animal? Algum documento? Algum detalhe a mais para que ele possa ser atendido nesses pontos? Vamos iniciar a nossa campanha amanhã, nesse sábado. Nós dividimos... A Goiânia é dividida em sete regiões, distritos sanitários. Amanhã, iniciaremos pela região leste Goiânia, região central, região sul. E depois, nos outros sábados, nós faremos as outras regiões. Então, todos os bairros, todas as regiões de Goiânia serão contempladas. Nós estamos organizando essa campanha em três sábados para que aquela pessoa que não conseguiu ir nesse primeiro dia, num posto mais perto da sua casa, que desloque para o outro no outro final de semana ou no outro final, no outro sábado, que nós vamos cobrir todos os bairros do município de Goiânia. Amanhã começa a que hora? Amanhã, a partir das nove horas até as quinze, até as dezessete horas, os nossos vacinadores, toda a nossa equipe do Centro Zoonose estarão disponíveis gratuitamente em todas as regiões desses três distritos sanitários. Só para o pessoal de casa mesmo ter ciência, são cães e gatos que recebem essa vacina. Exatamente. Cães e gatos a partir dos três meses de idade, porque a partir dos três meses ele consegue desenvolver a imunidade contra a doença. E quem não conseguir também, nós temos quatro pontos de vacinação fixos durante todo o ano, porque às vezes a pessoa não consegue, aqui mesmo no Centro Zoonose, na Escola de Veterinária, no Centro de Bem-Estar Animal e na Universidade Católica. Então, esses quatro pontos de vacinação, eles vacinam um ano todo. E também aquela pessoa que tem uma quantidade acima de cinco animais, pode estar ligando aqui no Centro Zoonose, que posteriormente à campanha, nós fazemos essa vacinação domicílio. Nossa equipe de vacinadores vai até a residência e faz essa vacinação em loco naquelas pessoas que têm uma dificuldade com mais de cinco animais. Certo, muito obrigada, viu Murilo? E para você de casa que deseja depois tirar suas dúvidas, quiser mais informações, você pode entrar no Instagram do Centro de Zoonose, que é Zoonose Goiânia, ok? E o telefone para contato, gente, é o 3524-3131. E mais um detalhe, viu, Manuela? Nós vamos dizer que no fundo, os cachorrinhos estão latindo porque é o pessoal que está adotado aqui, aliás, que está esperando para adoção, na verdade, viu? Então, você que quiser também adotar um animal, pode entrar em contato com o Centro de Zoonose, que tem muitos bichinhos aqui esperando por um lar, viu? A gente está ouvindo, Larissa, eles estão alvoroçados aí ao fundo, né? A gente está ouvindo os latidos dos animais. Então, como a Larissa disse, são aqueles cachorrinhos que estão para adoção. Se você deseja ter um na sua casa, é claro, se você quiser comprar, é uma opção sua, mas por que não adotar, sendo que tem muitos ali que precisam muito de muito carinho de um lar? Obrigada, Larissa, obrigado ao Murilo aí pelas informações ao vivo para a gente.